O crime aconteceu no último dia 12 de agosto, na Avenida Prefeito Alferrais, bairro Lorival Parente, zona sul de Teresina. A vítima foi identificada como sendo o estivador Wilson Teles Fernandes, de 40 anos de idade. O atirador foi o irmão de criação, que foi identificado como Fernando Ângelo da Silva. Ele já se apresentou aqui na delegacia de homicídios, acompanhado de um advogado, foi ouvido e foi liberado. Mas a versão que ele contou para a polícia é que teria realizado o crime e legítima defesa. Mas imagens de uma câmara de segurança mostram que a história pode ser totalmente diferente. Não só com as imagens da câmara, que mostra toda a ação delituosa, a dinâmica do crime. Mas nós já tínhamos informações que indicavam já a autoria do ato criminoso. Mostrava também que houve uma premeditação do crime. E as imagens só vêm corroborar a tese que foi levantada pela investigação. Você vê que o crime foi premeditado. Por quê? Há já nos autos o depoimento do indiciado, que é o autor do crime, ele dizendo que a vítima teve um atrito com ele, exigindo que ele desse dinheiro para ele comprar droga. Tiveram um atrito e a vítima tentou contra a vida dele, ameaçando ele de morte. E saiu. Ele disse que saiu no carro dele e encontrou a vítima justamente na avenida Prefeitual Ferraz, onde o corpo estava lá repousando. Só que a câmara mostra totalmente diferente as imagens. Então, contra fatos, não existe argumento. A imagem, ela diz tudo. A vítima passa correndo, sai da casa dele e ele vem até a esquina, faz a mira com a espingarda, uma espingarda calibre 22, e bota no garrafão, que é justamente o corpo da vítima. Então, ele tinha toda a intenção de matar. Por que ele não atirou nas pernas, no braço, uma espingarda que tinha uma certa pontaria e ele tinha o manejo da arma? Tanto que ele tinha o manejo que ele botou no garrafão e acertou. Então, o crime foi premeditado, o crime está esclarecido. Só foi ele que matou, não teve outra pessoa. Que nós investigamos para prender. Nós não prendemos para investigar. Então, o crime foi premeditado, o crime foi premeditado,